Que é o caminho que eu sigo, o caminho do equilíbrio, do meio, nem só a medicina, o conhecimento, a terapia, o comportamento ocidental, nem só o oriental. Não existe certo e errado, melhor ou pior, eles são diferentes e eles podem se complementar. E um junto com o outro é completo, agora um sem o outro é incompleto. Então é clareza, o que é oriental, o que é ocidental. Eles são diferentes e eu tenho clareza dessas diferenças. Agora eu vou pegar com clareza das diferenças e unir os dois. Agora sim, eu me sinto e eu faço, pratico e aprendo uma terapia completa, integral. Isso é holístico, é integral, porque a palavra holos significa todo, inteiro.